Redofinicaps, será que o Redofinicaps funciona mesmo? Vale a pena tu adquirir? Eu vou te falar porque eu andei falando mais vezes sobre o Redofinicaps no meu Instagram e o pessoal tem muita dúvida, eu resolvi trazer um vídeo aqui explicando melhor, né? Ele tem um grupo VIP que vai te ajudar, mas além disso eu também tenho informações importantes pra te passar, inclusive um alerta. Então fica comigo até o final do vídeo, tá? Que eu vou te explicar tudinho. O site oficial do Redofinicaps tá na descrição e no primeiro comentário. Bom, tá precisando emagrecer? Eu sei bem o que tu tá falando, eu vivo isso e não é fácil. Se alguém disser assim pra ti, que emagrecer é fácil, não, não bate. Mas a gente sabe que brincadeiras à parte não é brincadeira. Emagrecer não é fácil. O Redofinicaps, ele emagrece e funciona, sabe por quê? Além de tu desintoxicar, desinflamar tuas células, tu vai eliminar aquelas gorduras mais profundas, aumentar o teu metabolismo, vai aumentar tuas idas ao banheiro, tá? Seja número 2, número 1, xixi, né? Cocô. Aumente a tua ingesta de água e o Redofinicaps vai suplementar o teu organismo, assim reduzindo realmente aquelas gorduras mais profundas. É um milagre? Não. Por que que eu digo isso? Eu vi outro vídeo dizendo que tu pode emagrecer de 30 a 40 quilos em 30 dias. Isso é uma balança, uma mentira, né pessoal? Isso tu vai fazer uma redução do estômago e olhe lá. Mas o Redofinicaps, sim, ele vai te ajudar, ele emagrece, mas tu tem que fazer o uso dele corretamente. Também digo isso porque eu já indiquei pra uma prima minha, ela não via resultado e não sabia por quê. E eu não entendi porque eu já nos primeiros 30 dias já tinha emagrecido bastante com o Redofinicaps. E aí eu fui na casa dela, conversei, sabe o que que eu entendi? Que ela tomava o Redofinicaps um dia, dois não. Um dia, dois, três não. Ela esquecia, pô pessoal, ele é um suplemento natural. Como é que ele vai te ajudar? Como é que ele vai trabalhar no teu organismo se tu não toma ele, né? Como é que vai reduzir a tua fome? Como é que vai aumentar o teu metabolismo? Como é que vai desinchar se não toma o produto? Não tem como, né? Então, claro que não existe milagre, mas ele funciona. E além de tudo isso que eu tô te dizendo, o Redofinicaps, ele conta com um grupo, né? Que o grupo se ajuda, ele tem grupo no Facebook, Ele tem grupo VIP e ainda suporte se tu precisar. Ele vai te pegar assim pela mão. O Redofinicaps é um diferencial, por isso tudo que eu tô te dizendo. Então, realmente ele funciona, né? Mas como eu disse, tu tem que fazer uso corretamente. Não existe milagre. E o melhor de tudo é que tu não precisa passar fome. Claro, se tu conseguir fazer um exercício, tu vai emagrecer mais rápido ainda, né? Não tem como a gente dizer que, agora, tu vai reduzir o que tu come. Porque ele vai te ajudar a eliminar aquela compulsão alimentar. Vai te dar mais ânimo de levantar de manhã. Vai dizer que a gente não tem uma fadiga, um desânimo. Até quando sabe que comeu errado, que comeu demais. É muito complicado. É também na cabeça. E tu tem que se tratar. O Redofinicaps vai te ajudar, tá? A suplementar, te ajudar a emagrecer. Não só o corpo, como a cabeça. Ele é um diferencial. E com o grupo de ajuda ali do Facebook, vocês podem se ajudar. As pessoas se ajudam. Isso é muito gostoso, né? Porque sempre a gente pega uma dica aqui, uma dica ali. E quando eu disse que eu tinha um alerta pra te passar sobre o Redofinicaps, eu realmente tenho, tá? Devido ao sucesso dele, que é um produto que tá aí, né? Fazendo sucesso, tem sites enganosos, tá? Divulgando esse produto. Só adquira o Redofinicaps de site oficial, tá? Que eu deixei na descrição do meu primeiro comentário, pra te não cair nas balelas aí dos sites enganosos, tá? Até a próxima.